Se não existisse carnaval, um pedaço de mim também não existiria, eu seria um pouquinho morta por dentro, porque o carnaval é muito grande parte do que eu sou. Meu nome é Fernando Costa, sou diretor-geral de harmonia da Unidos da Tijuca. Meu nome é Luiz Calisto Monteiro, mais conhecido como mestre casa grande. Sou Alexandre Lousada, carnavalista da Unidos da Tijuca, para o carnaval de 2024. Eu sou Luciana Nobre, primeira porta-bandeira da Unidos da Tijuca. Eu sou o Matheus André, estou aqui na escola há oito anos, e estou aqui desde então indo para o meu segundo ano como primeiro mestre de sala, muito feliz, do lado de Luciana Nobre, essa grande diva do samba, essa é uma oportunidade de ir. Se não existisse carnaval, eu não me imagino. Talvez, hoje, me ausentar do carnaval, eu teria que me ausentar do Rio de Janeiro, do clima, porque é uma... passa a ser a vida dele, são 40 anos como carnavalesco, e um pouco mais como desfilante, como apaixonado pelo carnaval. Eu não sei se a minha vida é o carnaval, carnaval é a minha vida, eu acho que uma coisa completa a outra, mas é felicidade pura. Eu acho que sem o carnaval, eu acho que eu não seria uma pessoa realizada, porque através do carnaval eu sou o pintor, eu sou o poeta, eu sou o cenógrafo. E aí eu acho que eu também não gostaria de ser um saudosista, viver, ah, no meu tempo era melhor, não. Eu acho que eu viro a página, como eu falei no início, o que é novo, um segundo depois já é passado. Eu não me vejo sem carnaval. Eu desde pequeno, eu amo isso, sempre estava batucando na geladeira, em casa, onde eu passava num botequim, tinha samba, eu encostava, mesmo pequenininho, eu já parava ali para ficar ouvindo. Eu não me vejo sem carnaval, jogador talvez, porque eu joguei minha bolinha, mas eu acho que não, acho que não me vejo sem o carnaval hoje em dia. Eu acho que se não existisse carnaval eu teria talvez me mudado para fora do país, provavelmente se eu estivesse no Brasil eu seria jornalista, eu cheguei a estudar jornalismo, mas não consegui me formar porque eu viajava muito. Provavelmente eu viajaria mais, eu cheguei a morar na França quando era criança, minha mãe morou muito tempo na Alemanha, então eu ia para lá, mas eu nunca conseguia ficar lá, porque chegava carnaval, eu queria sempre voltar para desfilar, então eu não consegui me adaptar. Então assim, eu acho que se não existisse carnaval, um pedaço de mim também não existiria, eu seria um pouquinho morta por dentro, porque o carnaval é muito grande parte do que eu sou. E para além do desfile, as pessoas às vezes acham, nossa, mas trabalha só no carnaval. Não, a gente já fez um desfile em Cabo Verde, a gente faz o workshop, eu estou sempre em Curitiba dando workshop, eu viajo muito para Vila Velha também, para Vitória, e trabalho lá, a gente fez o carnaval de Cabo Verde, a gente já foi para outros países representando o carnaval, eu já estive no Japão, eu já estive em Dubai, eu já estive em lugares inimagináveis na minha cabeça, se eu não fosse porta-bandeira, eu já fui para Nova York, eu passei um mês em Nova York, no Central Park, dançando de porta-bandeira, sabe? Não sei, cara, acho que eu ia ser, ai, nossa, difícil, né? Não tomara que tenha, carnaval sempre. Eu ia inventar o carnaval. Assim, o meu papel aqui começa com os ensaios, nós, eu e minha equipe, não sou só eu, tem uma equipe de 80 pessoas, a gente começa tomando conta de todos os ensaios de quadra, quando começam os ensaios, escolhas de samba, a gente que coordena tudo, depois que escolhe o samba, começam os ensaios técnicos, né, para nós, de canto, de rua, e eu e a minha equipe que organizamos isso tudo, até o dia do desfile. As pessoas acham que é só farra, mas não é não, tem a hora que é a Vera mesmo, e tem gente, um dos maiores problemas que as pessoas, o diretor não quer ficar, às vezes, ficar mal com o componente, mas a gente está nessa função de ficar mal, de cobrar, de reclamar, de querer a coisa perfeita. Então, é uma função um pouco, mas eu amo isso que eu faço. Então, é tudo a tempo, é diálogo, é você ter uma equipe que siga você, né, você ser o espelho dela e respeitar todo mundo. Então, a harmonia da escola, é muito importante ter essa relação com a harmonia da escola, porque a harmonia aqui é isso, entrega tudo certinho, né, a temperança da escola de samba. Então, está ligado nos meus diretores de harmonia, Leste é para cá, Leste é para lá, não pode se abrir o buraco, Leste avança, tem que cantar, gente, olha aqui, agora vai ter o... Tem que se apresentar para os jurados. Então, tudo isso, a gente tem que estar toda hora ligado. Os diretores de harmonia, quem está na minha frente, quem vai me guiando, o casão também fica bem ligado nisso. Então, é isso, é a harmonia mesmo, é a harmonia da avenida. Eu tenho que ouvi-los, tenho que entendê-los, tenho que sambar, tenho que apresentar. Então, é isso, eles são fundamentais, é o que faz a escola passar no tempo correto da forma que tem que passar na avenida. Ser porta-bandeira e ser mestre-sala, nós somos o casal que representa toda a escola. Então, quando a gente carrega aquele pedaço de pano, a gente está carregando desde a comissão de frente, passando pela rainha de bateria, a gente representa toda a escola, a aula das baianas, compositores, torcedores, velha guarda, aquele pequeno pedaço de pano que pode não significar nada, muita coisa para algumas pessoas, para a gente que é da escola, acontece muito da pessoa, a gente apresentar a bandeira, dar a bandeira para a pessoa beijar, e a pessoa, por exemplo, nunca beijou uma bandeira, e ela se emocionar e chorar, e ela ficar muito, sabe, emotiva com aquilo, porque para o mundo do samba, o que a gente representa é exatamente o símbolo da escola. A gente briga, a gente no final faz as pazes, a gente tem todos os ensaios, a gente tem uma... e depois a gente acaba abraçados, e eu acho que é isso, assim, porque a gente quer chegar na avenida, entregar o nosso melhor, a Tijuca está fazendo um carnaval gigante, e a gente quer fazer parte desse momento e colaborar com a nossa nota, chegar lá, tirar várias notas 10, e sair orgulhoso, e ter a certeza de que tudo que a gente tem treinado até agora, tudo que a gente está sofrendo hoje, vai ser alegria na quarta de cinzas, e eu já estou quase chorando. A gente é aquele cara que comanda a orquestra da bateria, da escola, no caso, a bateria da escola de samba, no caso aqui é o Nilson da Tijuca, eu tenho 262 ritmistas, percussionistas, que a gente fala, são músicos, e não são músicos de partitura, e são músicos que aprendemos dentro da própria escola de samba. e eu sou responsável, né, por essa rapaziada, né, rapaziada do gueto, da favela, do morrão, né. Uma honra, estou aí na escola já, há 42 carnavais, e como mestre de bateria, é o meu décimo, 19 anos, né, vou para 19 anos, como mestre de bateria da escola. Eu sou um cara que eu tenho, na questão social, eu trabalho muito nessa questão social, né, a escola Mirim, né, que é a Tijuca do Borel, você tem a preocupação com as crianças do morro, as crianças da favela, né, você bater sempre um papo, para tirar a criança do ósseo, né, então a gente usa muito essa questão, final de ano, você, sexta básica para um, sexta básica, tem muito ritmista que não tem condições nem de pagar um dinheiro da passagem para vir e ensaiar, então a gente tem que ter uma preocupação com essa galera, entendeu, a gente sempre procura ajudar. Mas a minha preocupação maior era deixar um legado mesmo de, sabe, de muita paz, entendeu, de muita musicalidade para quem vai ficar, essa que é a minha preocupação maior, entendeu. Mas a questão social hoje do mestre de bateria para com o seu ritmista dentro da escola de samba que é muito importante. É uma construção, né, esse amor com a bateria, desde o início, o casal me recebeu muito bem na escola, a bateria me recebeu com muito carinho, e aí você vai virando amigo, amigo de todo mundo, eu virei amiga de todo mundo, então eu troco ideia com a galera do Chucalho, a gente tem essa relação com as vezes no final de um ensaio, junta todo mundo, começa a sambar, dá risada, então a gente tem esse relacionamento gostoso, amigável, de admiração pelo outro, então tem sim, fui muito bem recebida, o casal foi muito generoso comigo desde o início, passamos por vários momentos juntos, as pessoas puderam ver e vivenciar, então a gente tem uma relação ótima, não tem como uma rainha de bateria estar ali e não se dar bem com os intimistas, é impossível. O novo é uma coisa muito efêmera, o que é novo hoje, daqui a um segundo já é passado, mas eu procuro sempre associar a cultura, a história principalmente, porque um carnavalista nada mais é do que um contador de história, mas que você possa associar a tecnologia sempre a esse espetáculo, porque cada dia, cada dia é uma inovação diferente, então você pode contar uma história e mostrá-la em forma alegórica, na cenografia ou na fantasia, com materiais novos, com tecnologia, porque a gente vai pesquisando, eu acho que, eu sou talvez o carnavalesco atuante mais antigo entre todos, e tenho entre meus concorrentes várias pessoas que já foram meus assistentes, então eu também tenho essa vantagem de saber o que mora no coração de cada um, e quer dizer, é uma relação de eu trabalhar com os novos, mas eu não deixo a minha cabeça envelhecer, eu acompanho tudo que está aí de tecnologia, de iluminação, de movimento, de máquinas, porque nós também já viajamos pelo mundo, eu tenho cursos na Broadway, já visitei estúdios de cinema em Hollywood, e muita coisa daquilo que eu aprendi lá, eu continuo aperfeiçoando com cada novidade que acontece no cinema, na TV, no mundo audiovisual em si, porque o carnaval, agora, mais do que nunca, é um espetáculo audiovisual, e esse ano, mais do que nunca, a televisão nos pediu, que não será mais um trabalho jornalístico, e sim um grande show, então nós estamos preparados, não só tecnologicamente, a parte de iluminação nós podemos agora interferir de fora para dentro no nosso desfile, e cada ano é uma experiência nova que a gente vai absorvendo e tentando melhorar cada vez mais, e ter nossos segredos, nossas cartas na manga, para ter o diferencial. na hora do trabalho eu sou um cara muito focado, na hora do desfile então, as vezes as pessoas passam do meu lado e eu nem vejo, eu estou tão focado no que eu tenho que fazer, o pessoal da minha equipe mesmo me chama de homem de gelo, que eu fico ali que não, eu não transpareço se estou nervoso, se estou focado no que eu tenho que fazer, tudo que eu, a minha cabeça fica só girando, é isso, é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver isso, então é foco o tempo todo, até fechar aquele portão, depois que fecha o portão, alívio. Bom, eu cheguei na Tijuca com 18 anos, estava fazendo serviço obrigatório militar, estava pensando ali, tentar uma carreira, alguma coisa, mas aí não rolou, aí foi só o samba, quando eu era o segundo eu conseguia trabalhar diversas coisas, assim, que eu fui levando a minha vida, eu conseguia ter esse horário de conciliar a dança de mestre-sala, com outras danças, com outras coisas, com trabalho, com estudo e tal, mas depois do cargo, depois de assumir o primeiro cargo de mestre-sala, aí é carnaval o tempo todo, com a Lucinha Nobre, com a Lucinha, com a antiga parceria, estava trabalhando o ano todo com o carnaval, e agora a gente só trabalha disso, a gente só pensa nisso toda hora, o tempo todo. É profissional, muita gente às vezes pergunta assim para mim, ah, você é porta-bandeira? Sou. Mas o que você faz? Eu sou porta-bandeira. Não, mas qual é o seu trabalho? Eu sou porta-bandeira. E quando eu vou preencher alguma ficha, eu faço sempre questão de colocar porta-bandeira. Eu sou reconhecida, eu trabalho para isso, eu trabalho o ano inteiro, para as pessoas entendam e respeitem cada vez mais o sambista. Eu gosto de brincar o carnaval. Estou feliz. Carnaval para mim é tudo. Sou grato ao carnaval. O carnaval mudou minha vida. O carnaval me deu tudo o que eu tenho. Tudo. Tudo, tudo. E aí E aí Obrigado.